Olá pessoal, estamos aqui na Praia da Catempo, hoje friado, dia dos heróis moçambicanos. A OJTM e o Big Brother juntaram-se para fazer uma grande festa. Venham connosco e acompanhem-me neste pé na areia. Olá, tudo bem? Olá, olá. Oi, 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 lago, lago. Então, como é que correu o show? Foi fantástico, muito obrigado para o povo da Catempo, muito obrigado pela recepção, muito obrigado para o CNJ que organizou e o Big Brother. E nós gostamos muito, é uma volta para nós, o nosso primeiro concerto do ano, 2017, Sweet Boys, depois de uma paragem longa. O espetáculo foi maravilhoso, nós estamos aqui há um bom tempo sem pisar a Catempo, então este foi um dos melhores momentos que nós pudemos aproveitar nesta primeira, posso considerar a primeira vinda a Catempo novamente. E gostávamos de votar mais vezes pelo calor do público, o evento, a OJTM, parabéns, forças, jovens moçambicanos e Sweet Boys está convosco com todos os jovens moçambicanos. O que você achou da iniciativa da OJTM? A iniciativa foi boa, levarem logo por aqui a Catempo, onde tem pessoas de boa fé, pessoas que interagem muito bem, nos receberam muito bem. Foi bom quanto a OJTM, parabéns, que continuem a fazer mais vezes em vários sítios. Olá, Zav, tudo bem? Olá, tudo bem, boa tarde, feliz dia dos heróis para nós todos moçambicanos. O que você achou desta iniciativa da OJTM em parceria com o Big Brother? É de louvar e estamos aqui a engrandecer e é bom, nós estamos aqui a pautar pela boa índole e a incentivar os jovens a lutar, a explicar a eles, porque muitos deles não sabem quem foram estes nossos heróis. E como é que está a correr o dia? Maravilhoso, olha, Catempo, não havia melhor lugar para passar este dia. Um beijo especial a todos vocês do Big Brother. Obrigada, obrigada. A OJTM é uma mamãe sem vinte, de onde eu faço parte. Vindos heróis para os sambicanos. Tchau. Por que esta iniciativa aqui na Catempo? Primeiro dizer que a Catempo é um distrito que faz parte da cidade do Maputo e nós às vezes temos esquecido tanto da Catempo e tanto de Inhaca. Então, hoje, como é dia dos heróis moçambicanos, a juventude decidiu vir contemplar, conviver com os jovens do Distrito Municipal de Catempo. Como é que está a correr este feriado? O feriado está sendo muito bom. Hoje estamos no Distrito Municipal de Catempo porque tem as condições necessárias para poder se passar este festival. É o primeiro festival ao nível da cidade do Maputo a ser realizado no nosso distrito. Estão aqui jovens de diversos distritos da nossa cidade de Maputo, num momento único em que é caracterizado por várias atividades. Feira Gastronômica, já tivemos a Feira de Saúde, houve testagem voluntária, aconselhamento. Sabemos que a maior parte dos jovens necessitam desse tipo de serviços. Mas, acima de tudo, temos o prato forte dos nossos músicos ao nível do nosso distrito, assim como do nosso Moçambique, que abrilhantaram a sua arte, o que eles gostam tanto de fazer. Mas, acima de tudo, temos o prato forte dos nossos músicos ao nível do nosso distrito. Mas, acima de tudo, temos o prato forte dos nossos músicos ao nível do nosso St. O que é que está achado desta iniciativa da OGTM aqui? Muito boa, algo diferente. A iniciativa é muito boa, todos estão a gostar, estamos todos bem com isso. Esperamos que seja sempre assim. Por mim, acho que deve acontecer mais vezes, né? Qual é o artista que mais gostaste até agora? Superbós. Como é que foi o feriado? Alô a todos que estão a assistir agora, neste exato momento, o programa. O feriado foi bom, está a ser bom ainda porque está a ocorrer. O que é que achou desta iniciativa? É uma iniciativa que tem a obrigação de dar continuidade, de continuar não só pelas praias, mas também pelos bairros, não é? E eu espero realmente que nós possamos levar estes festivais ou este festival para outros lugares. É uma iniciativa de louvar. Mil beijos e sigam esta página que tem muitas novidades. E assim foi o Festival da Praia da Catempo pela OJN. Vânia Sancho, Clodmiro, Big Brother. É uma iniciativa de louvar. Eu vou cantar cara pelo que é assim 1, 2, 3, 4 Tô ganhando! O que é que eu vou vir? Tô ganhando!